Boa noite pessoal, Rafael Dutra aqui na área. Tô dando uma olhada nos meus discos de vinil aqui. E não sei se você conhece o American Top 4 E. Vamos falar rapidamente sobre ele. Era um programa que passava na Jovem Pan aqui, final dos anos 80. E como naquela época não tinha internet, o pessoal mandava, comprava. Não sei se comprava, comprava não, mandava. Quem comprava o programa lá fora, nos Estados Unidos, a rádio recebia o programa inteiro em vinil. Eu cheguei a conversar com o Beto Ketter, que é um locutor da Jovem Pan. E foi locutor... ele tá na Jovem Pan, mas foi da Nova FM, Transamérica. E ele comentou que ele chegou a ver em CD, não mais em vinil. Então eu tenho aqui, eu adquiri recentemente uns três discos, três programas do American Top 4. E qualquer hora eu vou colocar na íntegra aqui na rádio 80 FM. E olha só que legal, ó. Esse aqui é o vinil. Ó, e ele... ABC. Aqui tem a data que ele foi ao ar, ó. Deixa ele focalizar, acho que não vai focalizar. Isso foi lá fora, em 1990. Aqui no Brasil, tem um registro na capa do disco, ó. No ar, no dia 11 de 2 de 1990. Provavelmente isso aqui foi ao ar na Jovem Pan. Porque eu comprei esses discos em São Paulo. E são três discos. São três partes, olha só que legal. Três partes, ó. Uma, duas e três. Ah, antes disso... Aí olha só que legal, tem um script, ó. Tem um script aqui do que o locutor fala. Tá tudo aqui bonito. O negócio é bem interessante. Bem completo mesmo. Uma raridade, né? Que você só vê aqui na rádio 80 FM. Vou falar nisso. Quem quiser fazer uma doação pra rádio 80 FM na vaquinha da rádio 80 FM, é muito bem-vindo, hein? Que eu tô vendo que a ex... Quer dizer, a ex-presidente, não. A presidente afastada tá pedindo vaquinha pra andar de avião e já conseguiu em 24 horas, 340 mil reais. É muita grande, hein? Olha, vamos lá. Vamos por um pequeno trecho aqui do... O Americano Tá Fora. Não sei se vai dar pra ouvir legal. Vamos ver. Esse é o comecinho. Não sei se vai dar pra ouvir legal, né? O Americano Tá Fora. From Hollywood, this is Americano Tá Fora. I'm Shadow Stevens, here for another joyful shot up the official billboard chart. Each and every week, we count down the 40 favorite hits played on radio and sold in record stores across the USA. This week, we have four debuts, including the latest from Warren and Taylor Dane. The first quick look back at last week's top three. Number three was Downtown Train by Rod Stewart. And number two was Pump Up the Jam by Technotronic. And spending a second week at number one was How Am I Supposed to Live Without You by Michael Bolton. Does he make it three in a row? Will Technotronic Pump Up the Pop Peak? Or will Rod Stewart ride the rails to the top? There's only one way to find out. Call on board for the Calm Down Express. Number three. Leading off, it's the New York Dance Diva who recently hit a lot of singing with every beat of my heart. That song leaves, but Taylor Dane doesn't go far. She debut as number 40 with a new one. Discovering Love will lead you back. Preciso também dar uma limpada no disco, que ele tá até com os estalos aqui. Mas é legal, é legal. Qualquer hora eu passo esse programa inteiro pra MP3 e coloco no ar na rádio. Ó, vamos ver que música tem. Ah, o Jeff Boney, ó. Deixa eu colocar nele anunciando aqui o Shadow Stevens. Muito legal, né? Eu achei legal ligar o vinil aqui. Qualquer hora eu mostro meus discos que eu tenho na coleção da rádio 80FM. Ó, esse aqui é o lado 1A. A gente vira o lado 4B. Acho que esse aqui já é o finalzinho do programa. Ó, quem que ganhou. Quem que ficou em primeiro lugar em 90. Rádio 80FM, Michael Ball. tchau. Jovem Pan Esse programa aqui em São Paulo Muito legal Olha o que o Alberto Neves Pereira Mandou aqui, que legal E o Sérgio Gomes da Silva, essa rádio é 10, anos 80 Valeu Sérgio, valeu Alberto Nossa, essa música aqui é legalzinha Acho que é da Paula Bidu Deixa eu tocar no Flashdance Então, como eu disse no começo Esse programa foi no ar Foi ao ar Em 1990, no dia 11 de fevereiro Esse é o que está no vinil aqui Deixa eu dar uma limpadinha Preciso limpar o disco É legal que um trecho Eu não vou ter fácil aqui Em um trecho do programa Ele fala do passado Nos anos anteriores Quem ficou em primeiro lugar Então toca muitas clássicas dos 80 O começo dos 80 É bem interessante Qualquer hora eu coloco no ar Esse programa Numa madrugada Algo bem alternativo Deixa eu voltar aqui Porque aqui tem uma apresentação dele Dei, jantos-stevens Em 1840 Last week She became the first Recording artist Ever to score Five top ten hits On a debut album Her first Called Forever Your Girl That fifth top ten Opposites the track Found the magnetic pop power Of Paula Abdul At work once again Meanwhile Down below on the charts Richard Marks Debut with his latest Too Late to Say Goodbye Richard's first seven singles All hit the Billboard top ten Will he make it Eight in a row Walked for music history In the making Legal né Bom Mais uma vez Obrigado a todos aí Vocês que estão vendo ao vivo o vídeo E vocês que estão vendo em A gravação do vídeo Muito obrigado Em breve eu coloco mais alguns discos de vinil aqui Compartilhar com vocês Algumas coisas da coleção que eu tenho É bem interessante Eu tenho só 500 discos E algumas raridades Que nem essa aí do 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 American Trapalho Tá bom Um abraço a todos Uma boa noite E vamos fazer aí Como eu disse Em vez de doar Pra Presidenta Que eu vi que ela Pedindo doação Pra viajar de avião E já arrecadou em Menos de 24 horas 340 mil reais Vamos doar Pra Rádio 80 FM Não preciso de tudo isso não É só acessar a vaquinha lá Bom Muito obrigado pessoal Um grande abraço aí Uma boa noite pra vocês Tchau Tchau